Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aventuras na Leitura. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma história de amor bem diferente que a gente encontra no livro Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Então, quem assistiu ao meu último vídeo sobre o Viagens na Minha Terra do Almeida Garrete, vou deixar um card aqui em cima, lembra que eu falei que tudo que eu aprendesse de diferente na faculdade de letras e eu achasse interessante trazer aqui para o canal, eu ia fazer. O Amor de Perdição é uma coisa nova que eu aprendi na faculdade, eu quero conversar com vocês sobre a obra. Eu apresentei um seminário sobre esse livro na aula de literatura portuguesa. Então, temos aqui um clássico da literatura portuguesa, um grande autor, que é o Camilo Castelo Branco. E uma das obras mais conhecidas do Camilo é, sem dúvidas, o Amor de Perdição. O Amor de Perdição vai ter encaixado ali na segunda geração do romantismo, que é o que a gente chama de ultra-romantismo, né? Então, é aquela geração onde os sentimentos estão muito aflorados nas obras e nos autores também. Mas não são só sentimentos comuns, como o amor, como o carinho, como o afeto, mas são sentimentos muito obscuros também. Para começar, Amor de Perdição é muito conhecido como Romeu e Julieta Lusitano. Temos aqui, então, uma inspiração na obra mais famosa, né? Numa das obras mais famosas do grande Shakespeare. Pois é, gente. Vamos primeiro, então, falar sobre a edição. Eu vivo falando das edições da Martine Claret, mas eu sempre acabo nelas. Mas só que interessante que essa edição me ajudou muito, tanto para entender a obra do Camilo, quanto para apresentar o meu trabalho na aula de literatura. Porque essa edição, ela conta com notas de rodapé. E são notas de rodapé bem explicativas. Então, tem notas de rodapé que vão falar sobre o ultra-romantismo, outras que vão relacionar alguns autores com alguns trechos. Inclusive, alguns trechos são destacados, explicados nas notas de rodapé. E eu achei isso muito bacana. Ao analisar a capa desse livro, eu achei uma coisa muito interessante. Que, ao fundo, se a gente parar para observar, a gente tem letras escritas à mão. Então, nos faz lembrar das cartas que estão contidas neste livrinho aqui. E eu não sou uma pessoa que repara muito em capas, mas esse detalhe foi muito interessante, porque tem muita coisa a ver com a história. Por falar em história, vamos a ela, então. Amor de Perdição vai contar a história do jovem Simão Botelho e da jovem Tereza de Albuquerque. Logo no começo da história, os dois têm aproximadamente 15 anos. E eles se apaixonam. Começam a se enamorar através das janelas dos quartos das casas, já que eles moram próximos. E esse amor poderia dar muito certo, se não fosse o caso das famílias dos dois serem rivais. O pai de Simão era o importante corredor da época. Ele não tinha livrado o pai de Tereza em um julgamento. Então, tinha perdido o caso. E começou daí a rixa das famílias, o que acabou prejudicando muito os dois jovens. Quando as famílias descobrem que os dois estavam... Vamos usar um vocabulário bem antigo. Se paquerando. Quando as famílias descobrem isso, ficam muito preocupadas e muito revoltadas. E proíbem de imediato o romance entre os dois. Então, o que eles decidem fazer? O jovem Simão entra para a faculdade e a jovem Tereza é levada para um convento. Porque aquele romance não pode acontecer. Só que os dois acabam se comunicando através de cartas. E essa comunicação acaba sendo um pouco escondida, já que ninguém pode descobrir que isso está sendo feito. Entre muitas idas e vindas desse romance, dessa situação toda, aparece na história o primo de Tereza Baltazar, que deseja muito casar com sua prima. E Tereza, uma típica heroína romântica, tem uma personalidade muito forte, né? Ela não aceita isso. Ela não quer se casar sem amor. E a gente sabe que naquela época, quando o livro foi escrito, no século XIX, isso era muito diferente, né? Porque as mulheres naquela época eram obrigadas a se casar com quem a família achasse melhor. Mas Tereza era diferente nisso, gente. Eu adorei a personalidade da personagem. Tanto que tem uma passagem que o Baltazar diz que vai livrar ela dos perigos, que vai livrar ela das garras de Simão, que vai mudar a vida dela. Que vai interferir na vida dela, digamos assim. E Tereza não gosta nada do que ela escuta. Então, ela é bem direta com o primo e diz assim, você pensa que vai me governar? Então, gente, essa frase foi, no momento, no contexto, foi muito impactante. Aí, eu descobri a verdadeira personalidade da Tereza, que era bem forte, que era bem determinada. E eu gostei muito. Quando Simão descobre que Baltazar deseja se casar com sua amada e a família, é claro, apoia esse casamento, Simão se revolta e vai atrás de Baltazar. E acaba acontecendo uma coisa bem trágica, que vocês só vão descobrir ao lerem o livro. E por causa desse acontecimento trágico, Simão é condenado à prisão. E tendo o pai dele corregedor, o juiz da causa pede ajuda ao pai do Simão para livrar o filho, né? Já que o pai era um importante corregedor da época e do lugar. Mas o pai diz que não vai fazer isso, principalmente pelo motivo com que Simão se meteu na encrenca toda. Então, o pai, digamos que, larga de mão o filho nesse momento. Mas, mesmo assim, o pai, ele acaba se redimindo, afinal, o pai é pai. Mas o relacionamento continua bem conturbado. E Simão, também o típico hero romântico, é muito determinado, muito correto. Ele quer assumir o erro que ele fez e ele quer pagar por isso. Então, ele acaba sendo preso. Em meio à história, aparece um senhor chamado João da Cruz, que reconhece Simão e diz admirar muito Simão e sua família. Porque o pai de Simão, o corregedor, teria livrado João da Cruz em um processo. Acaba por ajudar Simão, nesse momento em que a família dele abre mão dele, principalmente o pai. E João da Cruz tem uma filha chamada Mariana. Entra aí, então, na história, mais uma personagem. Mariana era uma jovem muito doce, muito meiga, que gostava muito de ajudar os outros. E ela se encanta na hora por Simão. E começa aí um romance meio secreto, porque Mariana não deixava transparecer esse romance. Então, ela guardava pra ela. Muitas, 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 muitas coisas acontecem no decorrer da história. E quem está sempre com Simão é Mariana. Teresa estava em um convento, tinha sido levada pra um convento pra se livrar de Simão. E já que ela não queria casar com seu primo Baltazar, ela não poderia casar, muito menos com Simão. Então, ela foi levada pra um convento. Nunca Simão deixou de se comunicar com ela e nem ela de se comunicar com Simão. Chega um momento na história em que a gente até para pra pensar se Simão amava tanto Teresa quanto Teresa o amava. A gente vai perceber isso em algumas cartas que ele escrevia para ela. Então, só pra lembrar que essa narrativa de amor de perdição não é uma narrativa epistolar somente. Ela é uma narrativa comum, sendo que a gente encontra cartas dentro dela. E isso acaba enriquecendo ainda mais a obra. Acaba sendo uma forma diferente da gente se encantar. Em meio a isso tudo, como eu estava dizendo, Mariana sempre esteve junto a Simão. E sempre o amando muito, mas ele só gostava de Mariana como uma irmã, como uma amiga que estava ali ao lado dele nos momentos mais difíceis. O momento em que Simão é levado de navio para outra prisão. Logo no final da história, quem estava junto com ele? Mariana. O que tinha acontecido com Teresa? Ela estava no convento. Mas coisas muito, muito, muito sérias viriam acontecer. Gostaram da minha ênfase no muito. É porque é muito. O destino de Simão, de Mariana e de Teresa estavam marcados. Coisas tristes iriam acontecer. Coisas tristes, comuns, nas obras ultra-românticas. Esse sentimento de amor inalcançável, sentimento de tristeza, de melancolia. Uma palavra-chave que é comum nos romances ultra-românticos encerra a história Amor de Perdição. Não vale a pena contar, porque perde toda a graça. Um livro que me surpreendeu muito. Nós estávamos até conversando que é um livro tão curtinho e que no começo, assim, nas 10 primeiras páginas, 15 primeiras páginas, a gente não entende muito bem o que vai acontecer. Mas depois, a história anda de uma maneira tão incrível, tão envolvente, que a gente não consegue largar esse livro. Eu li esse livro em dois dias. Mas eu acredito que se não fosse um livro para um trabalho, eu teria lido em um. Eu li em dois, porque tive todo o cuidado de ler, de destacar, de analisar algumas partes importantes. Mas, se fosse só para ler, para conhecer a história, com certeza eu teria lido em um dia. Então, gente, não tenha medo dos clássicos. Esse é um clássico da literatura portuguesa, que qualquer um pode ler, qualquer um pode se aventurar. Não tenha medo das palavras difíceis. Não tenha medo da estrutura diferente do que nós estamos acostumados. Vale muito a pena a leitura. É uma história muito emocionante que acabou empolgando a gente na hora da apresentação do trabalho. Falamos até demais. E me surpreendeu de verdade. Já está na lista, com certeza, das melhores leituras do ano. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, da dica de hoje. Vou deixar o link se você se interessar pela compra do Amor de Perdição aqui no box de descrição. Se você comprar qualquer livro pelo site da Amazon, utilizando o link aqui de baixo, você vai estar colaborando com o canal Aventuras na Leitura. Inscreva-me no canal se você ainda não é inscrito e me encontre nas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.